Diretamente, restante Love Fuck Forte, forte de maloca, essa busca não se adianta Que cai do céu é só chuva, vai parada, não dá Diz que ficará, deixa a vida australha Que agora eu quero andar arrumadinho E agora quem não tinha grana, hoje tem camarim Busca saúde, forte com esse rock Diz que eu sou forte, não saio da tela do seu telefone Não é mais o dinheiro, não é mais o dinheiro, não é mais o que ela pede I scramble, I canto, te quero, malícia Ela perde na pele, prefere um filho meu se aposentar Sou da tabela, não posso ir As do Morumbi querendo madeira Bebendo macalã, até de manhã fazer besteira Sou da tabela, não posso ir As do Morumbi querendo madeira Bebendo macalã, até de manhã fazer besteira Eu ja cansei de chorar, agora deixa di-!!! Eu ja cansei de chorar, agora deixa noi forga, desixa os menor sonhar, lutar e acreditar Rapaz aqui uma vissalina, de frente um maro Uma morena mais linda, modelo clacial De parabéns, amor, de boa zero devorando Pagando tudo a vista, acelera na estrada Hoje na dia e forte, fui ver se a jornada Viverá o impossível, me dá caminhada Seu de tal da hora, mas antes foi fora Hoje eu tô na volta, vejo minha melhora Era o doce que na luta o lucro vem em dólar E ela pede pra casa, chama minha mãe de sobra Senta aí, calma, dó satisfeita Sei que ela não rejeita, não acabo dando um beck nessa cara Essa mina é muita treta, se estrepa na escrita Me pega em dentro, só que eu jogo na cara A minha meca abre o teto, sou nara Tô de passagem, nós não se apega Da minha coisa ela quer desfrutar Se apossar, mas nem pra Bandida, felina Fala que a gente pega bolado Te conheço, faz tempo Então não esconde seu passado Sei que tu senta bem, é uma nota de cem Me pede que eu pago dobrado Ela compra a Balmain, só que tem um porém Deve ser os boys vão pagando caro Ia, sou da tabela, não posso 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 Me afastei da tabela, não posso Ia, sou 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 da tabela, não posso É isso que eu amo, é isso que eu amo